Quando o poeta espanhol Pedro Calderón de Labarca no século XV disse viver com honra é viver eternamente, seguramente a noção exata do sentido de sua frase. Suas palavras formariam um todo que ultrapassaria fronteiras e ecoaria dentro de cada indivíduo de bem. Sabia que os homens justos, dignos, íntegros, corajosos, com princípios e de caráter jamais seriam esquecidos por aqueles que o cercam e pela história. Quantas lições nos deixaram aqueles que já se foram, sejam por suas ações, comportamentos ou simples palavras. Boas lembranças. Assim, desde pequena a escola da vida nos ensina a cultivar valores humanos e virtudes por serem fontes inspiradoras de um mundo melhor e da própria sobrevivência da espécie humana. São aspectos inegociáveis de todos nós que valorizamos a ética e moral e formam o perfil dos grandes. A grosso modo, a história nos diz que cada um pode contribuir de sua forma e parcela no enfrentamento dos desafios reinantes em uma sociedade. A violência, a corrupção, a intimidação e as malfeitorias somente serão repelidas quando confrontadas pela ação destemida dos homens que não se curvam. Sabemos que nem todos comungam dos saudáveis princípios por aqueles que preferem agir com leviandade, pisotear seu ser e percorrer caminhos obscuros para satisfazer seus anseios e alcançar seus objetivos. O Brasil atravessa um momento de forte turbulência, estando metade de seu povo assustado, decepcionado diante do cenário. De certo, sem lutas, não há vitórias. O destino de uma nação começa a se definir nas pequenas ações do dia a dia de cada um de nós. Fica lição, mais vale morrer com honra a viver com desonra. Pois onde iremos ao final da vida? Não levaremos poder, vaidade e dinheiro, somente nossa alma e o bem que fizemos.